Vamos lá pessoal, mais uma vez, boa noite para todos, aqueles que chegaram recentemente, ok? Uma boa noite para todos, espero que todos estejam bem, tá? Tivemos um probleminha técnico aqui a primeira semana, alguns ajustes, o sistema foi atualizado, mas a gente está acertando todos os ponteiros aqui, beleza? Fiquem tranquilos, tá? O pessoal está ouvindo bem? A imagem está boa, o som está bom, está tudo ok pessoal? Sim? Tudo certo? Tudo certo, pessoal. Beleza. Consegui? Estou admitindo todo mundo aqui. Gente, é isso. Vamos caminhar então, tá bem? Professor Sérgio Salvador, segundo período, né? Direito Processual Civil, processo de conhecimento, matéria novíssima, novíssima, um outro segmento do nosso processo. Nós estudamos no semestre passado a teoria geral do processo, então você já tem a base, a base, você já tem o solo, o terreno, né? Pronto, concretado, tá certo? Para poder agora erguer as estruturas, as vigas, a fundação, para começarmos a construir o nosso processo. Então, começaremos nesse semestre a pontuar, especificar um pouco mais o processo. Trabalhamos semestre passado a ideia da jurisdição, da ação e do processo, ok? Falamos o que é a jurisdição, jurisdição litigiosa, jurisdição contenciosa ou litigiosa, a mesma coisa. Depois a jurisdição voluntária, falamos do poder judiciário, da tripartição de poderes, do direito de ação. Falamos um pouquinho do processo, a ideia de processo, autos físicos, autos eletrônicos, que são direitos abstratos, né? Nós temos uma abstração jurídica, beleza? Mas, já que eu tive que sair da sala e voltar, mais uma vez, dá boa noite a todos, espero que todos estejam bem, tá certo? E vamos caminhar aí com a nossa matéria, ok? Vamos caminhar com a nossa matéria, o direito processual civil, processo de conhecimento. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Espero aí que descansaram bem, final de ano, começo de ano, tá certo? Temos a sala de aula aqui preparada para aqueles que quiserem, em loco, assistir na faculdade, com todos os cuidados aí necessários, por obviedade, né? Mas estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo com vocês. A nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, sempre a primeira aula e a última aula, são aulas diferenciadas, são aulas mais lights. Claro, sem esquecer do nosso compromisso de atacar o ponto da nossa matéria, beleza, pessoal? Processo de conhecimento, direito processual civil 1, ok? Então, é isso. Nós teremos esse conteúdo nesse semestre. A faculdade, ela tem essa outra visão a partir de agora para vocês, né? A nossa primeira turma, vocês não são mais calouros, são os veteranos, direito no par, segundo período, não é isso? E a partir de agora, vocês serão espelhos para as outras turmas vindouras, né? Nós já temos aí a outra turma, os calouros em formação, e a cada semestre nós teremos aí novos alunos. E sempre a primeira turma vai ser a turma vitrine, tá certo? Vai ser a turma que vai ser exemplo, ser a referência para as outras turmas. Confesso a vocês que estava com saudades, estava bem ansioso por esse retorno. Já comecei a lecionar semana passada numa outra faculdade, né? Antes do carnaval. E a gente está aqui com vocês agora sempre na terça-feira. Semestre passado tivemos na quinta e agora na terça-feira, beleza? Vamos ficar atentos a esse novo horário da faculdade, que é o horário a partir das 18h50. Claro, com bom senso, a gente tem essa tolerância de já não começar muito conteúdo às 18h50, sempre aguardando a chegada dos alunos, tá bem? Mas nesse momento inicial, a partir das 18h50, a gente faz a recepção dos alunos e também acaba... eu vou fazer isso? A gente acaba repetindo ou reforçando alguns conceitos da aula passada, né? Então a gente acaba fazendo um resumo do encontro anterior, tá bem, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar do portal, vai falar da nossa disciplina, vai falar do Ava, vai falar das novidades, tá? Nós ajustamos o acesso essa semana, então eu ainda não postei nada de pré-aula e pós-aula, então daqui a pouco a gente fala sobre isso, que essa disciplina minha, ela não é a disciplina modelo institucional, é a modelo professor, tá? Então sou eu que vou abastecê-los com pré-aula, pós-aula e também o material da aula em si, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, beleza, gente? Tudo bem com vocês? Alguém quer fazer algum comentário? Desejar também boa noite, saudação, dizer algo, o que espera desse semestre, da nossa matéria? Já gostaram aí da aula de ontem de Direito Penal? Amanhã também terão aula de Direito Civil, né? Com o professor Olivas. Tudo certo? Algum comentário, pessoal? Estavam com saudades? Alguém quer dizer algo? Boa noite, professor, tudo bem? César? Oi, César, boa noite, beleza. Boa noite. É, só uma dúvida, o processo civil não tem nenhuma dependência do Direito Civil, a gente pode caminhar ao mesmo tempo, sem problemas, um não é dependente do outro, primeiro ver o conceito da lei para depois ver o processo legal, ou os dois podem andar juntos sem problema? Legal, César. Bacana, boa pergunta. Daqui a pouco a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só, não tem nenhuma incompatibilidade, dá para tocar as duas coisas ao mesmo tempo, e a emenda do nosso curso, a nossa matriz, ela pensou em já colocar isso no início e ao mesmo tempo com o Direito Civil, porque o processo civil, ele é bem grande, ele é bem extenso. Então, se vocês têm Direito Civil agora e processo civil mais à frente, a gente não consegue diluir o processo civil como um todo em todos os períodos da faculdade. Até porque, a partir do sétimo, oitavo, nono e décimo, vocês terão outras disciplinas que são disciplinas mais práticas, né? Não terão uma bagagem tão teórica. Mas é sim possível, é sim possível, não tem nenhuma incompatibilidade. E eu acho que é até vantajoso, César. Imagina você, que o professor Olivas vai ministrar Direito Civil, parte geral, direito ao nome, sobrenome, contratos, alimentos, personalidade jurídica, mudança de nome e outros aspectos do Direito Civil, parte geral. E aí ele vai dizer a vocês, ó, existe a ação declaratória, existe a ação de modificação, existe a ação de retificação de nome, e aí a gente já vai estar vendo esse conteúdo processual ao mesmo tempo. Então, eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Mas a gente também tem essa outra visão, essa visão que você bem colocou, de primeiro aprender o Direito Civil material para depois o Direito Processual. Tá? Mas essa visão de ser ao mesmo tempo, eu acho que é uma visão mais utilitária, né? O aluno aprende o Direito Material e ele já aprende o processo daquele assunto. Então, eu acho bacana, eu acho bacana. Eu acho que dá para caminhar sem nenhuma incompatibilidade e alguns pontos do Direito Civil nós vamos conversar, né? Aliás, já conversamos no semestre passado. Quantos dos exemplos aqui eu dei sobre Direito de Alimentos, ação de alimentos, execução de alimentos? Então, eu já avancei em alguns assuntos que vocês ainda terão. Então, é legal, eu acho que é bacana. É Direito Processual Civil e você já está tendo Direito Civil. Então, eu acho que tem essa sintonia. Beleza, César? Beleza, obrigado. Jóia. Mais algum comentário inicial, gente? Algum comentário? Estão otimistas? Estão aí animados? O que vem por aí? Processo Civil? Alguém tem uma ideia do que a gente vai estudar? Alguém quer comentar algo? Ninguém? Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Eu vou projetar os slides, tá bem? A gente vai fazer os comentários. Daqui a pouco a gente abre aqui para debater, tá certo? Hoje é a nossa primeira aula. Uma aula mais light, mais tranquila, tá? Sem nenhum conteúdo mais teórico e pesado. Beleza? Mas nós... Nós... Nós é... Iremos trabalhar do mesmo modo, da mesma maneira, tá bem? E não custa nada dizer, né? Prazer em encontrá-los, ainda que com esse distanciamento, recebam mais uma vez aí os meus cumprimentos em EAD, em A Distância, tá certo? Então, nós vamos projetar aqui o material. Esse material depois eu vou publicar lá no AVA para vocês e enviar também no grupo de WhatsApp da turma. Fiquem tranquilos. Depois eu faço alguns ajustes, alguma atualização. mas sempre na semana de aula, por posterior às aulas, eu vou divulgar e publicar aí todo o material. Tá bem, pessoal? Então, nós vamos lá fazer esse compartilhamento. Vamos lá, pessoal. A tela tá projetada pra vocês aí? Tá ok? Tudo tranquilo? Tá ok, professor. Tá ok, né, Fabrício? Certo. Jóia. Se tiver algum problema aí de áudio, da imagem, por gentileza aí, só nos avisar. Pessoal, vamos lá. Olhem só como que muda. Direito Processual Civil, 1, vamos chamar assim, tá? Porque vocês terão mais à frente o Direito Processual Civil 2, no outro aspecto. Então, nós vamos estudar esse semestre o processo de conhecimento. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Direito Processual Civil 1, processo de conhecimento. Já comecem a pensar. Por que esse termo? Por que esse nome? Conhecimento. Por que ele vem na sequência da teoria geral do processo? Beleza? No Direito, nós temos um cadenciamento lógico de determinados institutos. Não é à toa que a sequência de determinados assuntos foi criada desse modo, dessa maneira. Beleza? Então, nós vamos, daqui a pouco, destrinchar um pouco mais esse termo processo de conhecimento e envolvê-los também nesse sentido. A aula de hoje, aula 1, é sempre bom a gente fazer esses registros, tá? Registra aí no caderno de vocês as anotações, né? Direito Processual Civil, professor Sérgio Salvador, aula 1, data de hoje. E a gente vai acompanhando de maneira sistemática. Fica uma coisa bem legal até para estudar depois. O que eu vou estudar na prova? A aula 1, aula 2, aula 3. Então, sempre tem essa conexão. A aula de hoje, a apresentação do curso, nosso plano de ensino e um pouco do nosso conteúdo, as noções introdutórias. Beleza? Então, daqui a pouco, a gente já vai partir aí para algumas noções introdutórias do direito processual civil. Ok? Vamos lá. Apresentação do curso, direito no par, eu acho que é um segundo período com novidades, novos professores, novas matérias, matérias importantes, né? Direito Penal, Direito Civil. Então, eu acho que é bem importante esse momento do curso, esse momento de vocês, que o curso está caminhando e, a partir de agora, segundo período, né? E depois, terceiro período, ele vai sendo encorpado no intuito de direito em si, né? O direito vai estar sendo cada vez mais encorpado com vocês e aí vocês começam a ter aquelas matérias que são matérias estruturantes e a bagagem teórica ela vai ficando mais prática. Beleza? A nossa disciplina Direito Processual Civil 1, vamos assim chamar, nos próximos semestres teremos o DPC 2, DPC 3 e aí por diante. Tá certo? Metodologia, de qual modo, pessoal? Aulas invertidas, dialogadas, debatidas, não pode ser nenhum monólogo, né? Nós temos que ter essa interação, ainda que à distância, tá bem? Para poder colocar em vocês o espírito crítico do direito, que eu acho que é isso que é o nosso papel. Direito não é lei, né? Direito não é o código, direito não é a decisão da justiça, direito não é o julgador. Direito é muito mais do que tudo isso. Direito é um gênero. Direito é uma ferramenta científica de transformação social. Guardem isso. Essa frase é bem importante. Uma ferramenta científica de transformação social. O direito colabora para a transformação social da sociedade. Então, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser valorizado. Beleza? Novidade desse semestre, pessoal. Nossa aula, nossa matéria é a híbrida, né? Aula modelo professor. Então, vocês não terão aquela apostila e aquele material pronto no AVA de vocês, no portal. É o professor que produz todo o material e, claro, a gente vai compartilhar com vocês. Beleza? como eu sempre fiz no semestre passado, né? Enviei livros, enviei apostila, enviei os meus slides, enviei PDF, enviei artigos jurídicos, enviei decisões da justiça. Sérgio, vai mudar? Não, não vai mudar. Então, a gente também vai compartilhar com vocês bastante material. Sobretudo nesse semestre. Porque é um conteúdo bem prático, bem importante. É uma parte estruturante do processo. Tá bem? Nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, o nosso é o modelo professor. Tá, pessoal? Ah, eu vou entrar no AVA lá, vou pegar a apostila. Não tem. Tá? Cadê o exercício de pré-aula e pós-aula? Eu ainda não postei. Tá bem? A gente estava sem acesso, né? O acesso foi liberado essa semana. Mas, a gente vai regularizar aí até domingo todas essas questões. Os exercícios de pré-aula, pós-aula, tudo normal. E lembrando, né, pessoal, o pré-aula no mesmo sistema, eu vou enviar para vocês lá no AVA sempre uma decisão judicial, um artigo. Pois não? Boa noite a todos. Eu não falei antes que eu tomei... Não estou conseguindo falar. Tem no AVA já teve hoje a pré-aula, pós-aula. Mas eu acho que da minha matéria, não. porque a minha matéria é o modelo professor, entendeu, Fabrício? Então, não é o direito processual cível 1? Dessa a minha matéria? Dessa. Não faz conhecimento? Certo. É, você já entrou lá, já acessou, já tem lá material? Já. Já. Ah, beleza. Às vezes eu vou acessar que o meu acesso foi liberado hoje. Eu vou acessar lá para dar uma navegada e a gente atualiza essa informação aí. Beleza, Fabrício? Beleza. Jóia. Obrigado aí pela dica. Tá bem? Importante, né? Esse retorno aí é de vocês, tá bom? Essa matéria é modelo professor, mas se a gente já tem algo lá preparado no portal, depois eu vou dar uma verificada, fiquem tranquilos e a gente envia essa notícia para vocês. Às vezes até hoje no final da aula a gente já atualiza essa informação. Pessoal, uma palavra que eu gosto muito, eu coloquei no semestre passado, eu sempre coloco no primeiro dia de aula, é o comprometimento, tá? Comprometimento da instituição, da coordenação, dos professores e obviamente dos alunos. Comprometimento do professor para com os alunos e dos alunos com o professor, tá certo? E é o que a gente espera, né? Que o pessoal participe, o pessoal seja assíduo, faça as atividades de pré-aula, pós-aula, faça as atividades da aula em si, tá certo? Eu acho que os alunos, né? Os alunos da nossa matéria-prima, são os alunos que injetam esse combustível na vida do docente, né? Eles que motivam, tá bem? Injetam combustível, mas não é para tacar fogo no professor, não. Tá certo? Mas é uma maneira aí, né? De cada vez mais deixar o professor abastecido, tá certo? Então, acho que é bem importante ter esse feedback de vocês, ok? E eu sempre trago essa palavra comigo, eu, como todos os outros professores aqui do curso, posso dizer isso, nós não faltamos aula, nós não atrasamos, nós seguimos todo o cronograma da instituição e respeito à instituição e respeito a vocês, tá certo? E também, claro, no compromisso de compartilhar o conhecimento jurídico, tá certo, pessoal? Então, é importante esse registro, ainda que seja algo bem subjetivo, mas que vocês possam estar animados para esse retorno de semestre com novos professores, novas matérias, nós teremos aí vários eventos, semana jurídica, aula magna, nós teremos aí outras atividades mais práticas, debates, como nós tivemos no semestre passado com todos os professores, tá certo? E outras novidades teremos aí mais à frente, ok? Observações finais, o nosso horário, vamos observar o nosso novo horário, 18h50, até as 20h30, né? E depois a gente retorna às 20h50, até as 21h40, tá bem, pessoal? Então, importante deixar essas noções para vocês, todos me conhecem, não vou ficar aqui me apresentando, seguem aí os meus dados, né? O pessoal vai ter isso depois no material que será postado, os meus contatos, as minhas redes sociais, beleza? O meu e-mail, um contato que eu gosto muito, tá? Faço essa interação via e-mail, mas hoje também a gente tem aí o WhatsApp que é muito mais rápido, beleza? Novidade que eu tenho a dizer a vocês, como não deu para viajar muito no final do ano e começo do ano, eu acabei produzindo mais livros, né? A gente está numa expectativa de lançar três livros agora no primeiro semestre, tá certo? Livros que já estão com a editora e em breve teremos algumas novidades de lançamento e claro que eu vou compartilhar aqui com vocês, com a faculdade, a gente vai sortear, né? Eu acho que vocês também fazem parte dessa nossa caminhada acadêmica, então eu escrevi bastante entre dezembro e janeiro, né? Escrevi alguns artigos também, deu para incrementar um pouco mais aí nessa jornada de pesquisador, tá certo? Quero deixar essa frase inicial, no fim, tudo dá certo e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Essa foi uma frase que eu deixei registrado na nossa aula passada, na nossa última aula, nosso último encontro, lá no finalzinho de novembro, beleza? Então, no fim, tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou ao fim. Vamos ser otimistas, esperançosos por dias melhores, animados e ousados, afinal de contas, os senhores fazem parte agora do mundo jurídico, ok? O ensino jurídico, ele tem que ser dialogado, crítico e reflexivo. A nossa matéria, pessoal, processo civil, é bem interessante. O processo de conhecimento é bem legal, tá? A gente começa a entender certas coisas. Por que que existe a sentença? Por que que eu tenho o momento das provas? Por que que eu tenho a defesa, o momento defensivo? Como que faz? Como que o processo é formado? O elo entre a ação e a defesa? Os seus desdobramentos? Então, é bem interessante. A gente pode fazer algumas análises críticas, ok? E o ensino jurídico, ele tem que propiciar isso. Para mim, para você, para todos nós. Nós temos que ter essa possibilidade. O ensino jurídico não pode ser positivado nem engessado. E a gente começa a compreender alguns debates que fizemos no semestre passado. O Brasil, ele tem um judiciário que é um dos mais caros do mundo e um dos mais lentos. Mas será que a formação do nosso processo de conhecimento por si só também não propicia esse cenário? É algo que já temos que pensar. Uma ação de indenização. Eu vou entrar com uma ação de indenização, dano moral, dano material, lucro cessante, pá, 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 pá. Uma ação complexa. Vou processar, sei lá, uma clínica, um hospital, um médico, um anestesista, enfermeira. Vou fazer uma bagunça ali no polo passivo com vários réus. Então, a gente tem um processo complexo. Beleza? Então, se eu tenho uma discussão complexa, eu tenho que ter processo menos complexo. para que aquele litígio que é complexo ganhe do judiciário um olhar melhorado. Porque o processo que é complexo na justiça, ele caminha de um outro modo, de uma outra maneira. Eu não posso um litígio que é bem complexo cair dentro de um judiciário que vai tocar esse litígio do ponto de vista processual de forma complexa, com atos complexos e desnecessários. Certo? Então, nós vamos trabalhar muito essa ideia e temos que trabalhar. Tá certo? Nós temos o Código de Processo Civil de 2015 e é ele que vai ser o nosso grande guia para a nossa matéria. E a gente pensar, será que o código acertou isso daqui? Será que essa nova legislação deixou a desejar nesse ponto? Será que ela errou? e já quero perguntar algo aqui a vocês. Olhem só. Gente, você vai processar um particular, você vai entrar com uma ação de idealização contra uma empresa X. Beleza? Ela tem um prazo específico para se defender. Tá certo? Mas se você vai processar o mesmo processo, às vezes o mesmo direito, você vai processar um órgão público. Esse órgão público, ele tem um outro prazo. Ele tem um prazo diferenciado. Mas por quê? Por que que tem essa diferença? Então, já fiquem com essa reflexão. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. então, a gente tem normas processuais que trazem certa diferenciação. Mas não significa dizer que trazem justiça. E, às vezes, nós perdemos a oportunidade de lá em 2015, quando criamos o atual código, de resolver essas arestas, de resolver esses problemas. Ok? Perdemos a oportunidade. Tá certo? Então, muitos assuntos que travam a justiça são assuntos institucionalizados, são assuntos legais, que estão no código. Por que tanto protecionismo? Por que tanta burocracia numa era digital, numa era de educação 4.0, direito, né, eletrônico, e uma era de inteligência artificial, a gente vive ainda código, código que não pensou nessa revolução eletrônica que passa o nosso poder judiciário. Vocês sabem que a pandemia, quer queira, quer não, ela, não vou dizer que ela foi boa, né, que é algo meio paradoxal, mas para o judiciário ela produziu certos frutos, certos frutos, porque antes da pandemia, nós não tínhamos audiências eletrônicas, plenários virtuais, sessão de julgamento pela internet, tínhamos sim alguns tribunais, mas raros os casos, tínhamos no processo penal, audiência por videoconferência, o que que fez a pandemia? Deu um boom, deu um boom, colocou a sociedade e o judiciário na rota do processo eletrônico, na rota da virtualização judicial. Vocês sabem o que que está acontecendo agora? Que ainda estamos, né, nessa pandemia? O papel, ele está sendo todo digitalizado pelo poder judiciário. Então, o poder judiciário, através do CNJ, entendeu que é o momento agora da gente eliminar o papel. Então, nós estamos, o poder judiciário está, por força de uma resolução do CNJ, aproveitando esse momento da pandemia, que não está tendo atendimento presencial no fórum, não está tendo audiência, perícia, outros atos mais complexos no fórum, não está tendo muito serviço judicial ainda, as audiências ainda são remotas, eletrônicas, mas está se aproveitando esse momento para a virtualização completa dos processos judiciais no Brasil. Então, o que era papel está sendo digitalizado pelo judiciário, beleza? Então, acabando essa pandemia, daqui a algum período, o papel vai deixar de existir mesmo no poder judiciário, ele vai ser todo ele eletrônico, beleza? Então, a gente tem que trazer esse debate para a nossa sala de aula, a gente tem que trazer esse debate para os meios acadêmicos. Olhem só, coloquei uma figura para vocês aí, do direito, a estátua da justiça com uma espada, não sei se essa espada quer atacar alguém, que ela perdeu tanta paciência, e a bomba do lado. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a gente vive momentos em que o direito está em evidência, certo? Vive momentos no país e momentos no mundo em que o direito cada vez mais ele se destaca. e a importância de nós estudarmos o direito e compreender a sua importância, fazer uma análise do processo de conhecimento, porque é o processo de conhecimento que vai trazer para mim, para você, para toda a sociedade, a resposta do judiciário. É no processo de conhecimento que nós teremos a resposta daquela lide, daquele litígio. então é importante que vocês tenham essa noção, tá certo? Da relevância, da relevância do direito em momentos atuais. Tem a prisão do deputado, não é isso? Do Daniel lá. Então, existe um clamor da comunidade jurídica, existem divisões na comunidade jurídica, se a prisão é constitucional ou não, é algo bem dividido. E aí as pessoas vão para a política, as pessoas vão para a sociologia, para a filosofia, enfim, tá certo? Mas cabe a nós sem uma visão ideológica partidária, mas uma visão jurídica. Direito é direito, direito não é político. O direito vai conversar com a política, vai conversar com a economia, com a filosofia, mas o direito é direito. Nós não teremos no processo civil, até o César fez essa pergunta no começo da aula, processo civil está ligado ao direito civil. Então, no meu processo civil que eu estou discutindo aquele litígio civil ou civilista, o juiz vai analisar aquela tendência com base no direito. Ele não vai se influenciar por questões políticas, econômicas, filosóficas, religiosas. Talvez isso exista em tribunais superiores, que se sobressaem, que estão na mídia a todo momento. Mas eu quero dizer a vocês que a gente vive tempos, a gente vive épocas em que o direito, ele está aí para colaborar com a sociedade, para ajustar a sociedade, para trazer respostas. Temos que procurar o direito para chegar nas respostas. Claro que as respostas nunca serão exatas, não existe exatidão no direito, mas serão as respostas mais aproximadas na solução daquele problema. Senão o juiz, ele seria um deus, né? O que o juiz falou não se discute, não. O juiz também está sujeito a equívocos, a erros, por isso que existe recurso. Por que eu tenho a possibilidade de recorrer daquela decisão judicial? Porque o juiz, quando dá uma sentença, ele é suscetível também a erros, a uma interpretação que é dele, isolada. Nós vamos estudar, não nesse semestre, mas o direito processual civil 2, essa questão dos recursos. Ok? Então coloquei essa bomba aí, porque vira e mexe a gente se depara com certas bombas e cai no nosso colo. Com certeza, com certeza, não vou abrir para debater isso daqui não, até porque não é contexto na nossa aula, mas essa questão da prisão lá do deputado, a gente tem argumento para todos os lados, mas com certeza, você, enquanto aluno do direito, você fez algumas análises e às vezes amigos, parentes, até perguntaram a sua opinião. Afinal de contas, agora, em toda a família nós temos aí pessoas que são pessoas que a partir de agora estão no universo jurídico e o universo jurídico tem que dar resposta. Tá certo? E tantas outras coisas, né, pessoal? Direito também está no Big Brother, né? Tantas discussões do Big Brother, eu não assisto não, viu? Assisto não, não gosto, acho algo extremamente inútil para a sociedade, enfim, mas tem quem goste. E a gente acaba sabendo disso pela repercussão de que alguns alunos às vezes comentam, né? Que fulano de tal saiu, que vai abrir um processo contra outro fulano que está lá, que vai sair, né? Às vezes dá até para dar algumas risadas nesse sentido. Temos também uma discussão interessante da herança do Gugu, não é isso? Do apresentador Gugu, não é só uma herança material, é uma herança do seu legado, do seu legado artístico, né? E ali nós temos três classes de herdeiros disputando, os filhos, a mãe, né, que é mãe, mas a sua figura de esposa é contestada pelos próprios filhos e agora também, né, surgiu o companheiro dele também dizendo que tem provas, que quer partilhar o patrimônio. Então, olha só, quem que vai responder isso? Não é a mídia, não é o canal da fofoca, não é o Nelson Rubens, tá certo? Não é a Sônia Abraão, é o direito, é o direito em si que vai dar essa resposta e tem que dar essa resposta dentro dos autos. Então, a gente vive épocas em que o direito tem uma visibilidade monstruosa, grandiosa e às vezes você está ali em casa e às vezes as pessoas, o parente pergunta o que você acha daquele assunto, porque eles olham em você alguém capaz e que está ali com elementos para poder dar resposta àquele problema social. Tá bem, gente? Sérgio, na sua matéria Processo de Conhecimento existem polêmicas ou muitas? Muitas. São polêmicas aí para a gente pensar. Tudo bem? Vamos lá? Nossa disciplina DPC 1 Direito Processual Civil 1 Processo de Conhecimento. Tá bem? O nosso horário sempre na terça-feira. Esse horário novo que eu já disse a vocês. Tá certo? A nossa metodologia todos aqui conhecem. Aulas dialogadas, reflexivas, sistema AVA, pré-aula, aula e pós-aula, material de apoio que eu vou abastecê-los com bastante material. Eu até digo aos alunos, aos meus alunos que criem uma pasta, coloquem lá o meu nome e a gente vai abastecer vocês aí com bastante material. Nós vamos também trabalhar com algumas situações, problemas, que são os cases, para poder compartilhar em sala de aula, né, gente? E a pesquisa jurídica, certo? Nós somos pesquisadores, tá? Pesquisa jurídica é extremamente importante. Nós produzimos teses, tá? Nós produzimos teses, ok? Nós temos que levar o oxigênio jurídico ao judiciário e deixar o judiciário repercutir aquele nosso oxigênio, né, ele respirar o nosso oxigênio jurídico. Tá bem, pessoal? Então, temos que discutir alguns assuntos, certo? Daqui a pouco eu vou até na hora da aula a gente vai pensando algumas coisas e daqui a pouco a gente vai debater aí com vocês. Ok? A bibliografia tem a bibliografia do portal, tá certo? Eu vou dar uma olhada nessa semana o que tem lá da nossa matéria e semana que vem eu comento. Tudo bem? Mas eu também gosto de fazer as minhas indicações, outras indicações, tá? São as indicações do semestre passado, beleza? Quem tiver a oportunidade de pesquisar no portal, se encontrarem esses professores, fiquem tranquilos que aqui a gente tem grandes referências do direito processual civil e essa é a novidade desse semestre para vocês. Direito processual civil, DPC 1. Tá bom, pessoal? professor Humberto Teodoro Júnior, Fred Didier, Eu Pide Donizete, Daniel Amorim, Alexandre Freitas Câmara, Luiz Guilherme Marilone, Cássio Scarpinella Bueno, tá bom, pessoal? Depois eu vou verificar no nosso portal o que a gente tem aí de material a respeito, viu? Tudo bem? Mas são aqueles que eu verifiquei no semestre passado, eu acho que o grupo Croton ele usou bastante o Alexandre Freitas Câmara, Humberto Teodoro Júnior, Fred Didier, né? Às vezes aparece ali Didier Júnior é o Fred Didier, então são boas referências aí para todos nós. Isso é doutrina, gente, isso é fruto de pesquisa, por isso que eu valorizo, tá? Eu valorizo bem. Ah, professor, eu achei aí uma apostila resumido, simplificado, sintetizado, cuidado, cuidado. Às vezes, para trazer dica de concurso, o exame da UAB é bom, mas para graduação eu tenho reservas. eu já vi vários erros. Curso simplificado, curso abreviado, curso resumido, então cuidado, tá? Às vezes tem uma visão econômica de ser barato, acessível, mas o conteúdo é questionável, viu? Já encontrei vários erros aí, às vezes na sala de aula a gente mostra para o aluno, ó, isso daqui está errado, aí o aluno fica bravo, nossa, eu vou reclamar, vou entrar no PROCON, eu quero meu dinheiro de volta. Então, tem que tomar cuidado, tá bom, pessoal? Fica essa dica para vocês. E eu sempre também dou algumas opiniões, às vezes tem aluno, professor, estou querendo comprar qual tal livro, o que o senhor acha? Fiquem tranquilos. O que é importante, pessoal? O direito processual civil, ele é amplo, tá? Vocês terão o desdobramento dele em outros semestres. Ele não vai acabar aqui. Então, às vezes, dá para comprar um bom livro desses doutrinadores e você vai usar em todos os períodos da matéria, tá certo? É, o professor Elpidio Donizete, ele tem um curso, chama curso didático de processo civil, tá? Editora, Editora Atlas e ele é bem completo, tá? Não é tão barato, mas a gente também tem as nossas obras que a própria Cróton, o próprio grupo LONOPAR disponibiliza para vocês, tá certo? Mas a gente está aí também para poder colaborar. Eu acho que a gente tem que ter esse universo literário interessante, né? Outras fontes, gente, e fontes também para a nossa matéria e para outras matérias, sites jurídicos. Coloquei aqui em azul para vocês. Conjuro, Empório do Direito, Jus Brasil, Migalhas, Âmbito Jurídico e etc. Eu gosto desses sites, tá? Eu visito sempre, alguns aqui eu publico, eu tenho coluna e eu acho que tem bastante material para os alunos. Às vezes os alunos não exploram tanto, tá? Às vezes você acha bons artigos de determinado assunto em site jurídico. Beleza? Então fica a dica para vocês, tá? Esses sites, eu acho que hoje são os sites mais conhecidos aí. TV Justiça, eu acho que é legal, né? Está na Sky, está na Parabólica, está na internet. Existem alguns julgamentos do Supremo ali que acontecem ao vivo. tem programas ali, o programa Saber Direito com vários assuntos. Ele passa de manhã, repete à noite, 11 horas da noite. Então, acho que é bem legal. Revistas especializadas, tá certo? Quem tiver oportunidade, né? Eu indico várias. E eventos jurídicos. Tivemos, acho que um aluno no semestre passado que participou de alguns simpósios, se eu não estiver enganado, né? Sobre compliance. Então, legal. tendo a oportunidade, às vezes no final de semana, nossa, vai ter um congresso online. Participa. Participa. A OAB faz bastante congresso à distância. Acho que é legal, acho que agrega, eu acho que vai para o universo jurídico de vocês, fomenta essa ideia de pesquisa. E eu quero aqui fortalecer o convite, né? Eu quero aqui, mais uma vez, ficar à disposição dos senhores. professor Regis, ele é um entusiasta, ele é um pesquisador. Em nossas reuniões, em nossos encontros, ele sempre diz a respeito da pesquisa acadêmica, formar pesquisadores, tá certo? Eu escrevo nessas duas revistas e eu tenho a possibilidade de encaminhar artigos para publicar. Então, se algum aluno tiver o desejo, professor, eu quero publicar um artigo sobre tal tema. O senhor me ajuda, me manda material, me dá umas dicas, não tem nenhum problema, tá certo? Eu dou as dicas, a gente caminha junto, tá? Então, fica essa dica para vocês. Às vezes, no final de semana, no feriado prolongado, vamos rascunhar alguma coisa. Vamos falar sobre o judiciário brasileiro, vamos falar dos problemas, celeridade, alto custo, tumorosidade, tá certo? O papel do STF, o ativismo, justiça gratuita, tá certo? Falta de estrutura do judiciário, problemas do CPC, um CPC retrógrado para esse momento digital que a gente vive. Lembro no comecinho da aula, direito é uma ferramenta de transformação social, então a gente precisa de um código que atente para essas expectativas, tá certo? Às vezes, a gente acha que é difícil. Você pode produzir um artigo de duas, três páginas, depois você vai aprimorando, tá? Isso entra para o teu currículo acadêmico, promove você, promove a faculdade, né? você ganha um exemplar, ganha um diploma, então, enfim, fica a dica aí para vocês, tá? Eu sou um grande entusiasta da pesquisa acadêmica, eu tenho vários livros publicados, estou lançando agora no primeiro semestre mais livros, publico artigos aí mensalmente, e legal, legal, tá? É um fruto aí que é de estudo, de dedicação, de interesse, e ele abre a tua mente. Tudo bem? Jóia. Vamos lá, Fabrício, pode falar algo. Oi, Fabrício. Eu sou, é, é engraçado. É engraçado. Não está me escutando? Não está me escutando. Opa, vamos lá. Alô? Sim, sim. Não quero agradecer ao senhor, né? Eu quero agradecer ao senhor através desse estudo do senhor, um advogado da minha esposa que está entrando no processo da aposentadoria dele, hoje ele veio pegar a assinatura dela por causa do mandato de segurança. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele falou que tirou e é um incentivo, foi a luz e pegou justamente no que o senhor escreveu sobre o mandato de segurança previdenciário. Ah, legal, legal. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Eu sempre tenho esse feedback de ex-alunos, né? Os alunos, eles formam, eles passam o exame de ordem e a gente continua o contato, eles continuam me chamando de professor e tal e eu continuo ajudando, continuo dando dica, material e às vezes a gente faz até parcerias. Às vezes tem alunos que começam a divulgar, me procuram para fazer trabalhos em conjunto, tá? Gosto muito disso, tenho prazer em fazer isso, tá certo? e agora, né, de um lado mais profissional, né, ajudando a dar os primeiros passos e eu escrevi um livro sobre mandato de segurança, tem duas edições e agora eu escrevi um outro livro do mandato de segurança no direito previdenciário, que deve estar saindo mês que vem. E é isso, mandato de segurança que também é um tema da nossa matéria, tá? Não estou viajando aqui não, mas é um tema da nossa matéria e às vezes o aluno ele está ali meio perdido, né? Aliás, o ex-aluno que agora é doutor ele está meio perdido, a gente dá uma dica e a dica certa aí, ele acerta o gol e a gente comemora junto. Beleza aí, Fabrício, obrigado aí pela lembrança. Vamos lá, gente, ó, dica de filme, eu ia deixar para falar no final, mas não sei se conhecem esse filme, eu assisti no fim de ano, até deveria ter assistido antes, mas acabei perdendo tempo, né? Quem tiver a oportunidade, não é que perdendo tempo, né? Outros acontecimentos, enfim. Esse filme é bem legal, viu? Chama O Juiz e é uma história real, tá certo? E tem a ver um pouco com direito penal, norte-americano, sistema de provas, acordo com a promotoria, então, bem legal, bem legal, tá? De repente, aí, o juiz, ele se vê acusado de um homicídio, enfim. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Já estou vendo aqui o comentário, né, da Anne. Filme muito bom, tá? Filme muito bom mesmo, do ponto de vista do judiciário, direito penal, tribunal do júri, de uma cidade pequena, tá certo? Né? São atores aí famosos, não vou dar muito spoiler, não, mas a gente aprende muito com esses filmes que trazem uma história real, então, acho que é bacana, né? Não é ficção. Claro que eles fazem algumas adaptações, mas fica a dica para vocês, sobretudo, para comparar com o nosso sistema. E vocês têm agora aula de direito penal com o professor Davi, então, eu acho que é legal, né? Direito norte-americano, ele é bem base para a nossa, para o nosso direito, sobretudo, o nosso direito penal. Tudo bem, gente? Vamos lá. Valeu, Luiz. Luiz está dizendo aqui, né, excelente filme. Quem não assistiu, fica a dica. Então, nas minhas aulas, a gente sempre vai compartilhar alguns filmes aí com vocês. Ó, eu não sei se recordam dessa minha tela, é a tela da escadinha, tá? A gente está caminhando, cada vez mais, dentro do processo. Então, a partir de agora, a gente vai dar um grande salto. Beleza? Nós vamos agora ter já aquela base do direito de ação. Ah, o que é uma ação, né? O que é a juiz de ação? O que é um processo? Então, nós vamos agora ver a vida do processo. Nós vamos agora ver dentro do processo quais são os atos processuais do início ao fim. Seus requisitos, a sua produção, as suas características e a sua importância. Beleza? Então, nós vamos agora pensar numa ação de concessão de alimentos. O cliente quer a pensão alimentícia. Você vai entrar com uma ação de alimentos, né? Então, o que eu tenho que construir para que eu possa apresentar no judiciário esse direito de ação? O que a minha peça tem que conter em seu bojo, em sua estrutura? Beleza, apresentei a peça. Qual que é o próximo passo? Ah, Sérgio, você protocolou, vai para a sala do juiz. Tudo bem. O que o juiz vai fazer? O que ele pode fazer? Quais são as alternativas? Se ele entender de um jeito, o desdobramento vai ser um. Se ele entender do outro, o desdobramento processual vai ser outro. Beleza? Então, ele vai mandar tocar o processo. É uma saída. Como que eu vou tocar o processo a partir de então? Quem que faz isso? Como que o devedor dos alimentos, ele vai integrar? Como que o judiciário comunica a ele? Qual que é o nome disso? Quais são os efeitos disso? O que que ele pode fazer a partir dessa comunicação, né? Como que eu que entrei com a ação posso rebater a defesa dele? Em que possibilidades? Depois da defesa, depois da réplica, qual que é o próximo passo? O juiz decide, marca audiência, já acaba o processo ali. Entenderam? Então, nós temos um processo bem complexo. Não vou negar para vocês que o processo civil brasileiro, ele é bem complexo. Tá? Ele tem atos complexos, atos morosos. vamos adiantar aqui, execução. Sei lá, você ganha uma execução, descobre aí um patrimônio do devedor, e aí você pede leilão daquele patrimônio, né? Leilão judicial. Olha como que isso é demorado, como que isso é burocrático. tem que ter o edital de leilão, a intimação dele para se defender do leilão, tem que ter a avaliação do patrimônio, tem que publicar o edital em jornais da cidade, tem que ter a presença do leiloeiro, tem o primeiro leilão, o segundo leilão, né? O leilão pode ser impugnado. Então, olhem só, não é simples, não é simples, tá? Não é tão simples assim, beleza? E o nosso processo acaba sendo moroso nesse sentido. Beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, processo de conhecimento. Fala assim, legal, Sérgio, legal. Então, nós vamos começar agora o processo de conhecimento. Ok. Processo de conhecimento. É... Mas o que é o processo de conhecimento? Tá? E a partir de agora, nós vamos fazer esse debate. Processo de conhecimento. DPC1. Por que essa palavra processo de conhecimento? Quem poderia me dizer aí? Quem que já viu alguma coisa? Quem que já viu pela lógica e coerência do sistema? Por que a gente tem essa fase? O que que acontece nela? Certo? Qual que é o papel do judiciário no processo de conhecimento? Por que que a gente tem esse termo? Processo de conhecimento. Que é um termo legal. Eu vou mostrar depois pra vocês o título do CPC que trabalha processo de conhecimento. Tá bem? Quem que poderia dizer aí pra mim? Pode ser no áudio, pode ser no bate-papo, pode ser no WhatsApp. Por que que a partir de agora a gente vai ter um processo que é chamado processo de conhecimento? O que que vai ser conhecido nele, gente? Vamos lá? Um por vez, se não tomou uma dor. Processo de conhecimento. Quem que poderia dizer aí pro professor e pros demais colegas? Podem digitar aí, gente. Podem digitar também aí no WhatsApp se ninguém quiser falar. Bate-papo. Certo? O que que nos espera o processo nesse momento? Certo? Quem quer abrir o microfone pra falar? Se não, vou sortear alguém aí. Vou pedir pra Laís fazer um sorteio e nós vamos escolher um aluno aí pra responder. Ah, professor, o meu áudio tá com problema. Alguém quer falar, gente? Vamos lá, vamos falar aí. Cadê o pessoal? A Solange mandou pra nós aqui. É a fase em que ocorre toda a produção de provas a oitiva das partes e testemunhas dando conhecimento dos fatos ao juiz responsável a fim de que este possa aplicar corretamente o direito ao caso concreto com o proferimento da sentença. Legal, hein? Legal. Bacana. Ela começa dizendo que é uma fase. Então, se é uma fase é uma etapa do processo. Se é uma fase o meu processo não acaba nela. Acho que essa que é a primeira conclusão, não é? Alguém mais? Quer escrever algo? Quer mandar algo? Professor, resumidamente... Fabrício, quer falar algo? Fala, Fabrício. Resumidamente, é o início de tudo, né? É o início. Mas o que que acontece? Por que que a palavra conhecimento, o que que a jurisdição faz nesse momento do processo? Ele vai captar todos os fatos e símbolos para depois começar o processo. É o início, é isso? Capitação de provas, alguma coisa assim. Beleza. Então, aqui a gente alega os fatos e produz as provas, então, né, Fabrício? Mais ou menos isso, né? Isso. Mais alguém aí? Processe de conhecimento? Sim. Por que nós temos essa etapa agora, depois da teoria geral do processo? O que que acontece aqui no processo de conhecimento? Isso é importante. Às vezes o cliente, ele te procura. Doutor, o meu processo está assim, assim, assado. Você tem que identificar que momento que está o processo dele. se está no processo de conhecimento, você pode trabalhar de determinada maneira. Se ele está em um outro tipo de processo, aquela maneira não pode ser mais trabalhada. Ok? Vamos pegar o exemplo dos alimentos, né? Vamos pegar aqui o exemplo dos alimentos. Você pedir para fixar os alimentos é um tipo de processo. Você executar os alimentos que não estão sendo pagos é outro processo. E se são outros processos em momentos diferentes, tá certo? Se são outros processos em momentos diferentes, os atos processuais são diferentes. eu não posso produzir uma prova, até o Fabrício falou da prova, a Solange também, eu vou falar aqui dos outros comentários, é o momento que a gente produz provas. Sim, mas tem provas que eu só posso produzir no processo de conhecimento. Por exemplo, na ação de alimentos, eu posso produzir provas. Agora, essas mesmas provas, eu não posso produzir na execução de alimentos, porque a execução de alimentos não é processo de conhecimento, porque os alimentos na execução já foram o quê? Conhecidos. Eu já sei que ele tem que pagar os alimentos, eu só vou executar. Essa que é a diferença. Vamos lá, a Anne mandou para nós aqui, processo de conhecimento é aquele que a tutela jurisdicional se exerce a mais genuína das missões, a de dizer o direito, o do poder de julgar, outra tese é que concebeu a ação como direito concreto, onde se identificava a tutela jurídica do Estado somente quando houvesse sentença favorável ao autor. Legal, bacana, dizer o direito, olha só. A Brenda também mandou para nós aqui, processo de conhecimento é aquele que a tutela jurisdicional se exerce a do poder de julgar, bacana. Gente, são respostas corretas para essa minha indagação. Vamos lá para o termo, alguém quer escrever mais alguma coisa a respeito? Alguém quer mandar algum comentário? Às vezes eu vou começar a falar que tem alguém já preparando o discurso. Alguém quer abrir o áudio, quer escrever algo, processo de conhecimento. Olhem só, no processo de conhecimento nós temos uma atividade jurisdicional chamada de cognitiva. Tá? Vou escrever aqui, ó, jurisdição cognitiva. Beleza? O que é jurisdição cognitiva, pessoal? É aquela que vai conhecer o litígio. Então, no processo de conhecimento, o que nós temos? Vou escrever aqui, tá? No processo de conhecimento, nós temos a apresentação, o debate e a evolução da LID. Ok? Coloquei no bate-papo aí para vocês. o que acontece no processo de conhecimento? A gente apresenta o litígio para o judiciário. Então, o judiciário, ele vai conhecer, olha o nome, conhecer. Ele vai conhecer a minha LID. E aí, ele vai promover o debate. Eu entrei e apresentei a minha tese. Vai vir o réu, vai apresentar a tese dele. Nós vamos debater as teses. Nós vamos produzir as provas. E depois o juiz vai conhecer aquele que tem ou não o direito. Como que ele faz isso? Através da sentença nesse primeiro momento. Beleza? Então, o processo de conhecimento, ele é um processo em que ele vai debater o litígio e dá a resposta. Ele vai dizer, olha, ele tem direito à indemnização? Ele tem direito aos alimentos? Ele tem direito à posse? Ele tem direito à propriedade? Ele tem direito ao dano moral? Ao dano material? Então, o juiz, no processo de conhecimento, vai declarar o direito. Por isso que eu usei aqui o exemplo dos alimentos. Certo? Ação de alimento. ação de fixação de alimentos ou ação de concessão de ajustamento dos alimentos. Vamos dizer assim. É um procedimento de conhecimento. Tá? O alimento vai ser declarado. Beleza. Ficou comprovado aqui que ele é pai e que ele é filho, que tem a necessidade, que ele pode pagar e o juiz fixa o meio salário mínimo. Acabou. Se o pai não recorreu, ou ele aceitou. Ou se ele recorreu, não reverteu a decisão, ele aceitou aquela determinação da sentença. Ah, mas o pai não está pagando. Beleza. A partir do momento que o pai não paga, eu vou fazer o que? eu vou eu vou fazer o que? Eu vou executar executar aquele direito que já foi conhecido para mim. Tá bom, pessoal? Então, é importante é nesse sentido trazer essa ideia para vocês, né? De executar um direito que já foi conhecido, que já foi declarado. Beleza? Então, acho que é bem importante aí nesse sentido trazer essa ideia para vocês. Do que é o processo de conhecimento? Até a Solange mandou aqui, né? Cognição é a técnica utilizada do juiz para através da consideração, valorização das alegações e provas produzidas pelas partes. Então, nós temos aqui no processo de execução um grande um grande é nós temos no processo de execução uma etapa importante, todas as etapas são importantes, mas uma etapa bem importante é a produção de provas. Vocês escreveram aqui, o Fabrício também comentou conosco, é a produção de provas. Produzir a prova, né? Importante aí nesse sentido. Ok? Então, em linhas gerais é isso. Agora, uma outra pergunta, pessoal, uma outra pergunta, tá? tem mais perguntas chegando aqui, vamos ver. Vamos lá, podem enviar para nós as suas dúvidas. Ok? O Rodrigo está perguntando, jurisdição cognitiva, beleza. Jurisdição, nós temos que trabalhar como esse poder judiciário que vai solucionar o litígio. Jurisdição cognitiva, o Rodrigo, é a mesma, é uma característica do momento do poder judiciário nesse meu litígio, tá? Então, quando a gente usa cognitiva, a gente está dizendo que o juiz, o judiciário, está debatendo o meu direito, está debatendo, para poder lá na frente me dizer se eu tenho ou não aquele direito. palavra cognição vem de conhecimento, tá? Processo de conhecimento, fase de conhecimento, é a mesma coisa, só que com outras palavras, beleza? Direito processual civil, processo de conhecimento, significa que esse meu processo, o meu direito, está sendo debatido. Jurisdição cognitiva, é uma qualidade da jurisdição, o juiz cognitivo, é o juiz que está conhecendo o meu direito, beleza, Rodrigo? Em linhas gerais, são termos distintos que dizem a mesma coisa, só nós trabalharmos que nesse momento o direito está sendo debatido, tá bom, gente? Beleza? Agora, pessoal, mais uma pergunta aqui para vocês, hein? Eu preciso dessa participação de vocês. O processo de conhecimento, acabamos de definir, ele é um processo em que o direito está sendo debatido, declarado, argumentado, né? A colega disse aqui alegações, é isso mesmo, alegações das partes, fundamentos, teses, exposição de raciocínio, os fatos daquele acidente, dos alimentos, enfim. O processo de conhecimento, quando que ele acaba? Quando que ele acaba? Ele tem que ter um fim, não tem? Quando que ele se encerra? E aí? Eu estou até colocando para vocês aqui, no nosso chat, no nosso bate-papo, quando que acaba o processo de conhecimento? Qual que é o momento, qual que é o ato processual que a gente pode dizer, ó, processo de conhecimento acabou. Acabou. Vamos lá, quem quiser ligar o áudio, pode ligar. César mandou para nós aqui, né? Na decisão juiz ou na fase das delegações finais das partes. Vamos lá. Mais alguém aí, antes do nosso intervalinho? Vamos debater aí, gente. A Brenda colocou na sentença. Que ato processual? O que acontece em que... Ah, o processo de conhecimento acabou. Vamos lá. Fala, Fabrício. O juiz que decide... Oi, Fabrício. Nesse caso, é o juiz que decide? Como está? Então, nós entendemos aqui que o processo de conhecimento é essa fase, certo? É essa fase em que o direito litígio está sendo debatido, né? O Gustavo mandou aqui, termina com a decisão do juiz. A Anne mandou, alegações finais. A Raiane também mandou. A sentença. Mas nós temos que pensar o seguinte, pessoal. A sentença é um momento do processo de conhecimento. E se a parte entrar com o recurso? Certo? Então, o processo de conhecimento, ele não se encerra com a decisão do juiz. A decisão do juiz, de primeira instância, se chama sentença. Ela encerra uma etapa. Depois da sentença, eu posso ter outras decisões. Que é a decisão, certo? Do meu recurso. Vamos pensar comigo. Eu estou processando o professor Regis. O professor Regis ganha na primeira instância. Eu perdi. Eu vou recorrer. Eu recorro e ganho. Certo? Então, aquela sentença, ela deixa de existir. É a decisão da segunda instância que vai prevalecer. O César Matuxará daqui. A resposta é essa. Quando acontece o fim do processo de conhecimento? Com o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado. Sérgio, mas o que é isso? Trânsito em julgado, né? Eu acho que é uma expressão que vocês já ouviram. O direito penal também trabalha muito isso. Essa questão da prisão, de segunda instância, tal. O que é o trânsito em julgado, pessoal? Quando não cabe mais recurso algum. Transitou em julgado. É um termo em latim. É um termo antigo, né? Que nós traduzimos para trânsito em julgado. Ó, aquele meu processo transitou em julgado. E agora, doutor? E agora é o seguinte. Você ganhou ou você perdeu? O litígio já foi resolvido, meu amigo. Você perdeu em todas as instâncias? Não tem mais o que ser feito. Ah, você ganhou? Legal. Então, a gente vai para a próxima etapa. Pessoal, se até o trânsito em julgado, a gente conhece o direito. É o processo de conhecimento. Acabaram-se os recursos. O direito foi conhecido e declarado. Não tem mais recurso. Aconteceu o trânsito em julgado. A partir de agora, eu entro no segundo processo. Numa outra etapa. Qual que é o nome dessa etapa, gente? Qual que é a próxima etapa depois do processo de conhecimento? O meu direito já foi conhecido. Certo? Transitou em julgado. Eu ganhei lá, reverti contra o professor Regis. E agora? Exatamente. Agora, a partir do processo de conhecimento, nós temos a sequência, que é o processo de execução. Lembra do meu exemplo dos alimentos? Ação de alimentos. O pai tem que pagar um salário mínimo. Então, o filho vai entrar com uma ação contra o pai para que a justiça declare o direito dele a receber alimentos do pai. E veio a sentença, meio salário mínimo, beleza. E o filho já ganhou do judiciário o direito aos alimentos. O direito dele foi conhecido. Mas o pai não está pagando. Nós vamos executar esse direito. E aí, a gente entra no processo de execução. E aí, a gente entra no processo de execução. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Quando que acaba o meu processo? Quando não cabe mais recurso. Quando passaram os prazos recursais. Quando se esgotaram as modalidades de recurso. E o recurso, pessoal, ele visa atacar aquela decisão. O recurso, ele visa atacar aquela sentença. Uma sentença que foi desfavorável. Está bem, gente? Então, aqui nós temos uma ideia geral, já nesse nosso primeiro encontro, do processo de conhecimento. Processo de conhecimento, então, eu vou ter o debate do direito. Sérgio, saiu a sentença. A sentença me deu o direito de indenização. Acabou o processo? Ganhei? Já vou colocar a mão no dinheiro? Não. Eu tenho que esperar o que o César disse aqui para nós. O trânsito em julgado. A partir do momento do trânsito em julgado, o teu direito foi declarado. Totalmente debatido. E agora ele tem que ser o quê? Executado. Está certo? E aí a gente entra na fase execuenda. Ok? Na fase execuenda. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos o processo de conhecimento. Tranquilos? Tudo certo? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário, gente? Ou podemos aí partir para o nosso intervalo? Professor, só uma pergunta. Essa primeira aula é uma noção mais geral, tá? Uma noção mais introdutória. E ao longo das aulas, a gente vai especificando um pouco mais. Oi, Fabrício. Então, quer dizer que em todo o processo de conhecimento, se o senhor pode colocar alguma prova, a prova, o processo, mesmo em primeiro instante, se pode apresentar provas? Legal. Legal. Bacana. Exatamente. A palavra conhecimento, processo de conhecimento, juízo cognitivo, é um juízo de debate. E se eu tenho essa ideia de debate, eu tenho o direito, que é um direito até constitucional, de produzir prova. Certo? Tanto o autor quanto o réu têm um direito constitucional de produção de provas. Se ele traz uma tese, ele tem o direito constitucional de comprovar aquela tese. Então, a prova não é do juiz. O juiz não é dono da prova. Ah, no meu processo, eu preciso de uma perícia. Aí, o juiz indefilo. Ele pode negar. Ele pode negar, mas ele tem que fundamentar. Ele tem que demonstrar por que a prova que você tem o direito de produzir, não tem importância para aquele caso. Ele não pode simplesmente indefir, né? Não é isso. Tá bem? Então, o processo de conhecimento é um processo de amplo debate probatório. Certo, gente? Beleza, Fabrício? Então, pode sim, tá? A gente tem um momento chamado de fase instrutória em que você produz as provas. Certo, gente? Vamos lá para o nosso intervalo? 8h30? Tranquilos? Podemos? Beleza, então, pessoal. Intervalinho aí de 20 minutos, né? Retornaremos aí às 20h50. Até já. Tchau. 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 Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Retomamos aqui. Beleza? No horário programado E é isso Vamos para a nossa parte final Nossos últimos 50 minutos Esperar o pessoal retomar aí Ok Vamos lá, vamos lá Cadê a turma? Beleza, estamos aí com mais de 20 alunos Então vamos tocar o barco, né pessoal? Joia, maravilha Maravilha Acabei de conversar aqui Com os colegas Que estão aqui na unidade, tá? Temos aqui alguns alunos na unidade, né? E no intervalo a gente tem essa possibilidade De encontrarmos E fazer um bate-papo ali Ainda que rápido, ainda que no momento de café Estão bem animados aqui Com a aula na unidade Tá bom, pessoal? Eu já falei um pouquinho sobre isso No início da aula Ok? Vamos lá Então vamos continuar Preparei o material para vocês hoje Claro que se não der tempo de falar tudo A gente vai retomar com esse assunto Na próxima aula Enfim Hoje é uma aula Diferenciada Por ser a primeira Então é uma visão mais introdutória Sem atacar Determinados conceitos De uma maneira direta De uma maneira completa Beleza? Pessoal Então é isso Processo de conhecimento No processo de conhecimento Nós teremos O debate do litígio Que se apresenta ao judiciário Por isso que é Juízo cognitivo Em que o juízo Quando a gente fala Juízo É o poder judiciário Como um todo Ele vai exercer Uma atividade Cognitiva Que é uma atividade De conhecimento Então você entra Com a ação de idealização Você coloca Na sua tese Que a culpa Do acidente Foi ocorrida Em virtude Da imprudência Do requerido Porque ele dirigia Em alta velocidade Então é a sua tese Beleza? E aí o requerido Vem dizendo que não Que a culpa É do autor Portanto o requerido É a vítima do episódio Alegando na sua tese Contraposta Na sua defesa Que o autor Estaria Dirigindo O embriagado Sei lá Então nós temos Teses antagônicas Dentro do mesmo litígio Ok? Então isso é Apresentado ao judiciário E aí nós entramos No momento De debater Essas teses Como os colegas Colocaram aqui As alegações Das partes Não basta alegar Nós temos que trabalhar Ao sistema probatório Não posso dizer Ah, fulano Tem que me indenizar Porque ele foi lá No Facebook E denegriu A minha imagem Então eu tenho Que demonstrar Eu tenho que trazer Provas Desse dano Tá certo? Não basta construir Teses lindas E maravilhosas Se no momento Da prova Eu não tenho Provas suficientes Então como a nossa Matéria é uma Matéria prática E um dos primeiros Questionamentos Que a gente tem que fazer É o cliente Que nos procura No escritório Né? Doutor Quero entrar Com indenização Quero entrar Com a ação de alimentos Quero entrar Com isso Com aquilo Você tem que Indagá-los A respeito das provas Você tem essas provas? Você tem como Comprovar Essas alegações? E aí o advogado Ele vai fazer Um filtro Das provas Para ver se há Pertinência Para entrar Com o processo Nós temos Que ter a ideia De que o processo Ele não é um campo Não é um espaço Para aventuras Eu acho Que amanhã O professor Oliva Direito Civil Ele vai trazer Para vocês Bastante noções Nesse sentido Noções De boa fé De lealdade De probidade De lisura E são noções Que o direito civil Na teoria Dos contratos Dos atos civis Que nós também Colocamos No nosso processo Tá bem? Então é É importante Trabalharmos também Essas situações Esses cenários Tá? E aí o juiz Vem e traz A sentença Ele traz A solução Dele Para aquele caso Que é uma solução Provisória Porque se tiver Um recurso O recurso Pode mudar Todo aquele cenário Pode mudar Todo o rumo Todo aquele trajeto Beleza? Pode vir um recurso Depois e dizer Que a sentença Estava errada Equivocada E aí não tem Mais sentença E aí é o recurso Que acaba Substituindo a sentença Então o processo De conhecimento Não se encerra Com a sentença Ele se encerra Com a sentença Se obviamente Ninguém recorrer Se não houver O recurso A parte que perdeu Está se curvando A decisão E aí pessoal Aqui nós temos O termo sucumbência Tá? Vou escrever Para vocês aqui O termo sucumbência É Ele é muito importante Na nossa matéria Aquele que é sucumbente É aquele que teve A derrota Em um processo judicial É ele que pode Entrar com o recurso E é daqui Que nós temos Os honorários De sucumbência Tá certo? Porque ele é derrotado Ele tem que pagar Os honorários Do advogado Do vencedor E mais as despesas Processuais Que existiram Por parte do vencedor E aí que nós temos Os efeitos Da sucumbência Porque houve A derrota Tá certo? Se houve a derrota De um processo Ele tem que arcar Com os ônus Daquela derrota Então se nós pensarmos Bem O processo civil No Brasil Ele é um processo Oneroso Nós temos Despesas processuais Para entrar E se a pessoa Perder Ela ainda tem Despesas Para poder Ressarcir A parte contrária Inclusive O seu advogado Ah Sérgio Mas o juizado especial Não paga nada Justiça gratuita Não paga nada Beleza Nós temos As exceções É que no Brasil A exceção Vira regra Mas o processo Ele não é pensado Na gratuidade Já fica uma dica Aqui para vocês Beleza? O processo Ele é oneroso E a responsabilidade Do advogado Ponderar isso Com o cliente No início Do atendimento Tá? É Claro Se ele tiver direito A gratuidade Você vai perseguir A gratuidade Mas se não for o caso Você Colocar isso Numa balança E ponderar Com o cliente Você tem Essas provas Você consegue Comprovar Essa tese Porque se não Tiver a prova Ou se a prova For frágil Você pode Inclusive Levar Condenação Dentro da Sucumbência Beleza gente? Inclusive No segundo grau Inclusive Nos recursos Nós temos Os recursos Hoje Os honorários Recursais Então o juiz Na sentença Em Itajubá Ele condena A empresa Empresa Você tem que pagar Os honorários Da parte Contrária Em 10% Do valor Da indenização A empresa Vai e recorre E é um recurso Protelatório É um recurso Para empurrar Com a barriga É um recurso Que não tem nem pé Nem cabeça Ele é para protelar Mesmo E aí o tribunal Pode dizer o seguinte Esse recurso Aqui não tem Fundamento Plausivo É um recurso Visivelmente Na deslealdade Processual Então eu Tribunal Vou majorar Esses honorários É aumentar A condenação Dos honorários Então é punir Aquele que recorre De maneira indevida Perceberam Que às vezes A legislação Ela é boa Em alguns cenários Ela é boa Né? Agora ela precisa Ser aplicada Porque nós temos Vários recursos Protelatórios Que às vezes O tribunal A segunda instância Não aplica Esse tipo de punição O advogado Pode pedir? Pode Claro que pode O advogado É o técnico Né? Se tem um recurso Do banco Sem pé Sem cabeça O advogado Na sua manifestação Pode dizer ao tribunal O tribunal Puna o banco Porque esse recurso É protelatório Como que eu sei Que é protelatório? É o caso concreto Né? É o caso concreto Em si Então é Eu não posso Trazer uma regra mágica Uma receita de bolo Para vocês Dizendo o que é Ou não protelatório São argumentos Subjetivos O que é má fé? Né? O que é amizade íntima? O que é inimizade Para o direito? A gente tem conceitos Abertos É igual lá no direito penal Vocês vão aprender Quando chegar nos crimes Em espécies No homicídio O artigo 121 Do código penal E a sua figura Qualificada E privilegiada Né? Violenta emoção O que é violenta emoção? Né? Então A legislação Ela não traz objetivamente As respostas Então são as experiências São os princípios A jurisprudência A doutrina Que vai poder dosar Todos nós Para responder Aquelas normas Que são normas abertas E no nosso processo civil No processo de conhecimento Também existem várias normas abertas Né? Então Vamos pegar um exemplo legal É uma aposentadoria rural O trabalhador rural Ele não paga a INSS Mas se ele demonstrar Que viveu E vive a vida toda Como atividade rural Ele pode se aposentar De uma maneira antecipada E sem contribuir Com a previdência Só que ele tem que demonstrar Em juízo Atividade rural Que durante 15 anos 20 anos Ele sempre foi Boia fria Lavrador Proprietário Pequeno proprietário Pequeno produtor E como que ele faz isso? Com documento? Não É difícil ter documento Ele faz com prova Testemunhal Então é um tipo de tese Que o advogado Tem que ficar esperto Eu preciso de testemunhas Se eu não tiver testemunhas Eu não posso entrar Com esse processo Então é a relação dele Com o cliente Para planejar aquela ação Ok? Mas vamos dizer Que lá na audiência Para ouvir testemunhas O juiz Ele pergunta Para testemunha O senhor conhece Aqui o fulano Que quer aposentadoria rural? Ah, conheço Sou vizinho dele Há 40 anos O juiz pode entender Que ali tem Uma amizade Uma amizade íntima 50 anos Vizinho Pô Eles convivem E o juiz pode entender O senhor não pode Ser testemunho Porque você É amigo íntimo Porque você É vizinho dele Por 50 anos 40 anos Vocês se veem Todo dia Então assim Pode ser que leva Essa análise Porque a legislação Não vai dizer O que é amizade íntima Não vai dizer Com que frequência O contato Tá certo Pode ser Não precisa ser vizinho Pode ser Pessoas que moram No mesmo bairro Próximos Então a legislação Vai dizer Amizade íntima Prejudica O depoimento Da testemunha A testemunha Não pode prestar Depoimento Se for comprovada Sua amizade íntima Mas como é que a gente Prova isso? É difícil Então nós temos Normas abertas Então imagine Que nesse caso Esse trabalhador rural Ele não conseguiu Provar o trabalho rural Porque a testemunha dele O juiz entendeu Que é amigo íntimo Aí veio a sentença E ele perdeu Aquele direito E aí o advogado Tem que estar atento A entrar com o recurso E explicar Sobretudo Essas deficiências Da legislação Não pode ficar também Ao arbítrio do juiz Às vezes No interior É uma realidade Cidade grande É outra Região metropolitana É outra O centro do Brasil É de um jeito No nordeste É outro Então assim Nós não podemos Fazer esse filtro geral Tá certo? Por isso que o processo O processo de conhecimento Quando entrarmos Na parte das provas Ele é bem importante Nesse sentido Ok gente? Mas eu deixei aqui É Pra vocês Um Uma pergunta No momento Do intervalo Não é? E vamos lá Vamos ver se dá Pra gente responder Aqui Tá certo? E tem a ver Com o processo de conhecimento E a partir daqui A gente cria Alguns desdobramentos Olha só Imagine que você tem Um cheque devolvido Do professor Regis E após várias tentativas Para recebimento Amigável Não logrou Êxito algum Eu sou a tela Oi? Não Agora entrou a tela Entrou? Beleza Às vezes a conexão Aqui dá uma Dá uma atrasada Né? Mas vamos lá Isso aí eu deixei No intervalinho É Antes do nosso Do nosso intervalo Do nosso café Imagine que você tem Um cheque devolvido Do professor Regis E após várias tentativas De recebimento Você não conseguiu O que fazer? Você vai fazer Uma ação de cobrança Do valor Do cheque Você vai fazer Uma ação de execução Executar o cheque Você vai fazer Uma ação declaratória Ora Se o processo de conhecimento É um processo Que vai declarar O meu direito Eu quero então Que a justiça Declare o meu direito Você vai fazer Uma ação de perdas E danos Ah É um tipo de prejuízo Que ele me causou Então Perdas e danos Eu ia usar Esse dinheiro Para pagar uma conta Tal Não consegui Você vai fazer Uma ação De restituição Você vai fazer Uma ação Monitória Que não dá Para a gente Aprofundar agora Mas A ação monitória Ela é interessante Também Pouca gente Conhece Inclusive Vamos lá Quem quer Responder E aí É Não A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Oi Oi Professor Está me ouvindo? Sim Oi Você liga a monitória? É uma saída Vamos lá Daqui a pouco A gente fala Quem que falou? Ô Tony Ô Tony Beleza Bacana Daqui a pouco A gente vai Repercutir isso daí O Tony Diz que é uma ação Monitória Alguns colegas Colocaram aqui No WhatsApp Execução Vamos lá Vamos lá Quem mais? Eu não estou ouvindo Tem que aumentar Um pouquinho o áudio Professor Oi Pois não Gustavo Eu acho Que é uma ação De execução Porque o cheque Já é a própria Ordem de pagamento É isso? Entendi Entendi Com base no documento Você vai executar Aquele documento Exatamente Entendi Legal Tem a ver com a nossa matéria Procede conhecimento Tem mais gente? Esse cliente te procura Com o cheque do professor Regis Ele está lá no teu escritório Na segunda-feira de manhã Na maioria das vezes Querendo te contratar Qual que vai ser o seu parecer Para ele? Qual que vai ser a ação? O grande papel Pessoal Gravem isso O grande papel Às vezes A importância Do advogado Um bom advogado Processualista É identificar O caminho das pedras Tá certo? É identificar O caminho das pedras Dar o tiro certeiro Pegar o caminho Correto Para não ter surpresas E dentro da técnica processual Chegar no melhor resultado E na satisfação Do direito Que é confiado Ao profissional Vamos lá O Will está mandando Para nós aqui Ação de execução Depois da validade Do cheque Ação de cobrança Né? O que mais? Vamos lá gente Vamos pensar aí Vamos lá Quem quer responder? Pode abrir o microfone No bate-papo No nosso whatsapp Ao invés do cheque Poderia ser uma nota promissória Poderia ser uma Leita de câmbio Poderia ser uma debênture Poderia ser um contrato Não é isso? Um termo de confissão Alguém mais gente? Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá Vamos comentar Vamos repercutir Esse caso aqui Por que eu estou trazendo Para vocês? Primeiro A gente precisa Fomentar o debate Né? Sergião Oi Pois não Desculpa Te atrapalhar aí Mas é uma notícia Extremamente importante Para o curso E eu não queria deixar Passar E é importante Passar ela agora Passar ela agora Pessoal Todos aqueles que são Portadores de diploma Né? Que nós temos prometido aí Desde o semestre passado Sobre a questão Do aproveitamento De disciplinas Pelo menos Pelo menos O seu estudo Né? Aí a Seara Foi a primeira Que nós fizemos Então com ela Foi o piloto Fizemos o estudo Curricular dela E foram aproveitadas As disciplinas Saiu agora O resultado dela Por isso Essa informação No meio da aula Professor Sérgio Para dizer então A todos aqueles Que são portadores De diploma Né? E que tiverem disciplinas Né? Que já cursaram Que são semelhantes Ao que nós temos No curso de direito Para que vocês possam Providenciar então O histórico E as ementas É encaminhar A secretaria Para que as meninas Então façam A devida Protocolização Disso E seja levada A cróton Para que eles Façam análise Curricular Ela não é feita Localmente Né? Mas Da Iaceara Pelo menos Não sei se ela está Em aula Foram aproveitadas 18 disciplinas Isso é muito Significativo Né? Então Cumprindo as nossas Promessas Talvez elas não Aconteçam em tempo E modo adequado Mas elas estão Acontecendo Assim como em relação A instabilidade do ABA Né? O César já foi No grupo E estamos trabalhando Para que seja Regularizado Para todos vocês Bom Pode falar Ana Flávia Boa noite Boa noite Eu olhei esse semestre No meu caso Não tinha nada Que eu poderia Prover Mas eu mando O meu histórico Aí eles analisam O curso todo Pode mandar Pode mandar O curso todo Entendi Aí eles analisam Aí eles analisam O histórico Histórico e Ementas Histórico e Ementas Obrigada Tá bom? Tá bom Pessoal Muito obrigado Professor Sérgio Obrigado Obrigado Beleza Professor Regis Uma vez importante Aí para todos E para todas Né? São promessas Aí Compromissos Do nosso coordenador E É bem importante É Que vocês recebam De primeira mão Né pessoal? Recebam essas notícias aí É De primeira mão Né? Enfim Certo? Deixa eu ajeitar aqui Eu estava dizendo aqui Para vocês Né? Eu já tinha colocado Ali as opções Mas vamos lá É A maioria Colocou A execução E São caminhos Claro Diferentes Por que eu estou Pontuando esse caso Para vocês? O cheque Foi devolvido Jóia Cheque foi devolvido Ele é o que? Um documento Você tem que ter Essa ideia Você já tem Um documento Assinado Por uma pessoa Certo? Que ela Traz consigo Uma promessa De pagamento Que não se cumpriu E aí o cliente E aí o cliente Leva para você O cheque E agora? Qual que é o caminho? Olha só Enquanto advogados O que a gente tem que pensar? Num judiciário Tão problemático Tão complexo Tão caro Tão polêmico Tão polêmico Nós temos que pensar Num caminho Mais rápido Mais rápido Não é isso? A maioria colocou A execução Do cheque Execução Do cheque Nesse meu Exemplo É o Talvez O primeiro caminho O caminho Mais acertado Não significa dizer Que os outros caminhos Não sejam possíveis Vou falar daqui a pouco Tá? Vamos lá Ah, mas O cheque Eu vou Executar Legal Mas Concordam comigo Que também poderia ser Ação de cobrança Por quê? Porque o cheque É uma prova Documental Da dívida Nós não estávamos Debatendo agora há pouco Que no processo De conhecimento É um debate Um debate De teses Com exibição De provas Por que Que eu não posso Fazer a ação De cobrança? Porque na ação De cobrança Eu vou produzir Uma audiência De conciliação Vou chamar Esse devedor Né? No meu exemplo Aqui é o professor Regis Ele vai vir Para essa audiência E ali nós vamos Tentar Uma conciliação Porque a ação Que eu escolhi Foi a ação De cobrança Onde eu tenho A oportunidade De debater As provas Daquela dívida E o cheque É uma Prova documental De confissão De dívida Ah, Sérgio Mas nessa ação De cobrança Ele vai ter direito De se defender Ele vai Ele pode alegar Que o cheque Está prescrito Ele pode alegar Que tem rasura No cheque Ele pode alegar Que ele endossou Aquele cheque Passou para outra Pessoa E portanto Aquela pessoa Tem que vir Responder ao processo Junto com ele Está certo Então Nós temos Várias teses Defensivas Ao final Nós temos A ampla Defesa Na nossa Constituição Isso dentro Da ação De cobrança Ok Posso fazer Execução? Posso É a maioria Das pessoas Fazem execução Eu vi aqui As respostas De vocês Por quê? Porque o cheque É um título Executivo Acho que o César Até colocou aqui É um título Executivo Extrajudicial Vocês vão Aprender Em outro semestre Nós temos Os títulos Executivos Judiciais E extrajudiciais Que é um rolo CPC Tá certo? Então Com base Num cheque Que foi devolvido Você já pode Executar Só que Qual que é a diferença Pessoal? A execução O processo Ele é De execução Ele não é De conhecimento No processo De execução Eu tenho Outros atos Processuais Eu não vou ter Audiência De conciliação O executado Devedor O professor Regis Não vai ser Chamado Para uma audiência Para tentar Um acordo Comigo Nessa execução O que faz O que faz a execução Vai citar O professor Regis Para pagar Se defender Ou parcelar Dívida Sob pena De penhora Dos seus bens Por que Que o sistema É assim? É diferente? Porque Na execução O direito Já está Conhecido No documento Então Eu vou Executar O cheque Ele vai ter A oportunidade De pagar Se defender Ou Penhorar O seu patrimônio Agora Se eu faço Ação de cobrança Eu propicio Um momento Dentro De uma audiência Para poder Discutir Aquela dívida E tentar Um acordo Certo? Então perceba Que a execução É possível Ação de cobrança Também Beleza? Ação declaratória Tecnicamente É possível Mas não teria Tanto efeito Né pessoal? Vamos lá Eu quero entrar Com uma ação Declaratória De que o professor Regis Deve para mim Com base No cheque Legal O juiz Vai dar a sentença Declaro Que ele é seu devedor Só isso Você vai poder Executar Cobrar ele? Não Porque você pediu Para declarar Que ele é seu devedor O juiz Não condenou Ele te pagar O juiz declarou Ele deve Para você Então não pode Ser ação declaratória Ação De perdas E danos Ação de indenização Aí é outro contexto Aí você tem que Demonstrar Nossa Esse cheque Foi devolvido Me trouxe Muitos problemas Pessoais Profissionais Sentimentais Pá 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 Aí você entra Num outro campo De discussão Que ele seja Condenado a dano moral A dano material Pá 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 Também é possível Mas aí a discussão Não é só recuperar O crédito de cheque É uma discussão Mais ampla Portanto Um processo Mais amplo Amplas provas Fases amplas Ok? E por último A ação Monitória A ação monitória Que o Tony O pastor Tony Comentou aqui Conosco Gente A ação monitória É algo interessante Tá? Pouca gente Conhece Ela Existe Já há um bom tempo Inclusive Já existia No código Revogado Da década De 70 Né? E E permaneceu A ação monitória No código De 2015 A ação monitória Ela tem a ver Com documentos Que não são Títulos executivos Não tem a eficácia De execução Por exemplo Um cheque prescrito Tá? Se o cheque Ele é prescrito Passou o prazo De apresentação De cobrança Você não pode Executar Um cheque prescrito Mas você pode Fazer ação monitória Então se na minha Pergunta Tivesse colocado Cheque prescrito A resposta Do pastor Tônio estaria Correta A ação monitória A ação monitória É pra você Pegar Um documento Que não é Título executivo E transformar Em título executivo Por exemplo Um devedor Ele deve pra você Ele não assinou nada Mas aí de repente Você encontra com ele Ó E aquela dívida lá Você vai me pagar? Vou Então Dá um pedaço de papel Aqui Declara aí Que você deve Pra mim Aquele dinheiro Que você vai pagar Em tal dia Certo? Essa declaração Pessoal É um título Executivo? Não Você não vai Executar Esse pedaço De papel Mas você pode Fazer a ação A ação monitória Para que aquele pedaço De papel Aleatório Assim Se transforme Em título executivo Então a ação monitória É uma maneira Abreviada De você pegar Um documento E transformar Ele em título Executivo Para você Executar Futuramente Tá? Vocês ainda vão ter Essa aula Mais pra frente Não é agora Como está No meu exemplo Também eu não posso Passar Sem trazer Essas explicações Sérgio Então quais são As respostas Melhores Para esse caso Ação de cobrança E ação de execução Tá? Lembrando Que se o cheque Está prescrito Né? Quando a gente fala De prescrição A gente está falando Que a pessoa Perdeu o direito De cobrar Aquele documento Ele perde A sua executividade Vocês também vão Aprender mais pra frente Então você não faz A execução Você só faz A ação de cobrança O que eu estou Ponderando Para vocês São caminhos Que às vezes Se você adotar Diferente Do normal Do usual Você resolve O problema Você vai fazer A ação de cobrança No juizado especial De um cheque De mil reais Vai ter audiência É audiência De conciliação Vamos chamar ele Vamos negociar Esses mil reais Certo? Mas eu vou fazer A execução Do cheque de mil Não vai ter audiência Ele vai ser citado Para pagar Se defender Parcelar Se ele quiser Sob pena De penhora Do seu patrimônio Então a gente Já invade A esfera patrimonial Do devedor Do executado Por isso que eu estou Trazendo para vocês Aqui E eu gostei Dessas respostas Foram respostas legais A maioria A maioria colocou A execução Mas também é possível A ação de cobrança Eu acho que só o William Que falou da ação De cobrança Mas também é possível Perceba que às vezes Está na mão do advogado Querer resolver o negócio De maneira mais rápida Tá certo? Ah Sérgio Mas E se marcar audiência E ele não vier E ele não comparecer Pô Diferente Diferente Aí vai ter os desdobramentos Da inércia dele Daquele meu processo Mas não significa Que você não possa Tentar promover Um encontro no fórum Para resolver um problema Agora se você faz A execução Pessoal O cheque dele Já voltou Ele não está nem aí Você procura ele Para resolver Antes do processo E nada Certo? Tudo bem? Aí você notifica Nada Você chama Ele para negociar Nada Aí você faz a execução O oficial de justiça Vai lá Encontra Meu amigo Três dias para pagar Ah não vou pagar não Beleza Nós vamos penhorar O seu patrimônio Não tem nada No meu nome Agora quando ele é chamado Para comparecer A uma audiência Na frente do juiz Aí é diferente Porque aí Um representante Do judiciário Está na mesa E vai usar De elementos Para negociar Esse litígio Essa litígio Certo pessoal? Então o Fabrício Colocou aqui É isso mesmo Isso aqui é uma definição Clássica Na lei do cheque Que é uma lei Da década de 80 Se eu não estiver enganado 7 mil Alguma coisa O cheque É a ordem de pagamento À vista Sendo de seis meses O lapso prescricional Então a gente tem seis meses Para poder Cobrar Receber O valor Do cheque 30 dias Se é da mesma praça E 60 dias Se o cheque É de outra praça Que é de outra cidade É a praça bancária Vamos dizer assim Tá bom pessoal? Então fica Essa dica Para vocês Tá? Só para a gente fazer Um paralelo aqui Entre processo de conhecimento O que que acontece No processo de conhecimento E o que que acontece No processo de exibição Então nessa minha ação De cobrança A gente vai ter oportunidade De discutir a dívida E de promover audiências Para receber E resolver o problema Na execução não gente Na execução a dívida Já está no documento Certo? A execução É pagar Ou não pagar Não pagou Tem hora Ah Sérgio Mas não tem nada No nome dele Mas um dia Ele vai ter Você pode sujar o nome Protestar Bloquear dinheiro em conta Então pode dar um trabalho Para o devedor Para o devedor Para o devedor Que ele é bem mais rápido Inclusive Ok pessoal Tudo bem Até aqui Ficou alguma dúvida Gente? Deu para esclarecer Essas possibilidades processuais Processo de conhecimento Processo de execução Deu gente? Sim? Beleza? Tranquilo Vamos lá Jói Tem uma pergunta aqui Professor 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 Oi Vamos lá Professor Luiz Pode falar Então Eu só queria Dar certo Mas eu digo assim Por exemplo O cheque O cheque Ele tem uma certa validade De seis meses Mas aí Vamos supor Que no desenrolar Do processo Aí o cheque Ele ultrapassa Essa data De seis meses E aí Como que seria Após Essa data Beleza Luiz Legal hein Ó Já pensou lá na frente É matéria De execução Vocês vão aprender Mais à frente né Mas a gente não vai Deixar ninguém aqui Sem resposta Claro É Não sei se entenderam A pergunta dele Você entra Com a execução Do cheque Tá dentro Dos seis meses E durante o processo Passam seis meses Não tem problema Luiz Tá A execução O juiz Ele vai verificar Os requisitos Da execução No momento Do protocolo No momento Do protocolo Se você tem Os requisitos Da execução Não importa Se prescreveu Depois Você bateu Na porta Do judiciário Então você já Levou o litígio Para ele E qual que foi O litígio O cheque Que não estava Prescrito Né Até porque O judiciário Teria que ser Muito rápido Para julgar Aí menos De seis meses Tá Mas não tem Problema não Tá bem Tranquilo A pergunta Da Vânia Aqui Professor Quando a pessoa Não paga a dívida Fica por isso mesmo Não acontece nada Com ela Ô Vânia Isso depende De cada caso Tá certo Quando é dívida Civil Alimentícia Tem a possibilidade Da prisão Né Quando Nós temos As outras dívidas Civilistas Fora Da questão Alimentícia Não tem a possibilidade De prisão Mas não significa Dizer Que não tenha Outras punições Você pode Protestar O nome Da pessoa Pegar Uma certidão Do processo E levar No CDL Associação Comercial Negativar O nome Dela Né Você pode Fazer Pesquisas Junta Comercial Pesquisa Em cartório De imóveis Pesquisas Bancárias Pesquisas No Doutor Tá certo Então você pode Explorar Algumas Coisas Verificar Se Às vezes Essa pessoa Não tem Um inventário Em andamento Que no futuro Ela vai receber Um patrimônio Ou um direito Trabalhista Que está por vir Então Você tem que verificar Se de tudo Não achar nada O que o advogado Tem que fazer Ele tem que Suspender O processo Não extinguir Suspender Que uma hora Pode ser que ele tenha E ficar ali sempre Cutucando Aquele processo Beleza Vânia? Tudo bem? Joia Vamos lá pessoal Só para a gente Encerrar aqui Estamos nos minutos Finais E nós Debatemos Bastante Hoje Nas outras Aulas A gente também Teremos Certamente Outros debates A respeito Tá certo Vocês participaram Foi bem legal E O material Que eu preparei Não deu para terminar Hoje Fiquem tranquilos Nós temos a aula Ainda da semana que vem E eu vou estar Disponibilizando Esse material Para vocês Ainda essa semana Até sexta-feira Lá no Ava E também no grupo De WhatsApp Fiquem tranquilos Olhem só Nós temos a execução Execução de alimentos Sob pena de prisão Não é isso É a execução famosa Conhecida Certo Execução de alimentos O pai não paga os alimentos Então a gente Então a gente pode executar O pai Sob pena de prisão Pessoal Legal Então você entra Com essa execução De alimentos Não é mais processo De conhecimento Porque o alimento Já foi Conhecido E declarado Ele não está pagando Você vai executar Alguém sabe me dizer Qual que é o prazo Que ele tem Para pagar Pessoal Provar que pagou Ou justificar Que não pode pagar Senão ele vai ser preso Alguém sabe me dizer Vai executar Os alimentos Senão ele pode ser preso Mas ele não é preso Diretamente Né Ele tem um prazo Para se manifestar Alguém saberia me dizer Qual que é esse prazo Cinco dias Trinta dias Execução de alimentos Sob pena de prisão Qual que é o prazo Que ele tem Para se manifestar Trinta Cinco Trinta Trinta E mais Oito dias Cinco dias Execução de alimentos Uma das execuções Mais conhecidas Aí no nosso direito Né Que é a prisão Do devedor De pensão alimentícia Vamos lá gente Alguém quer abrir o microfone Aí para dizer Professor Luiz Oi Ele é Quase que seria Automático Porque a execução Já foi feita O prazo Ele já teve Antes de ser executado Para pagar Então Estou dizendo o contrário Aqui Luiz Os alimentos Já foram fixados O pai Não está pagando Aí você vai Executar Os alimentos Qual que é o prazo Que ele tem Para se manifestar Professor De um a três meses De um a três meses Para prisão Oi De um a três meses Para prisão Então De um a três meses É a possibilidade De ele ser preso É o tempo Que ele pode ser preso Quando o juiz Declara a prisão Ele pode ficar De um a três meses Eu estou dizendo Antes de decretar a prisão Ele tem Uma oportunidade De defesa De se manifestar Qual que é o prazo Que ele tem Prisão São até 15 dias São até 15 dias Não São 15 dias Não São três dias Tá Três dias Eu vi que o pessoal Colocou cinco Oito E aí Começaram a colocar Três dias Então vamos lá Execução de alimentos Certo O pai não está pagando A mãe da criança Te procura Doutor Ele não está pagando A atenção Nós divorciamos E no divórcio Ficou estabelecido Conhecido Declarado Que ele tem que pagar Um salário mínimo Para o nosso filho E ele não está pagando E aí Beleza Vamos executar Você entra Com essa execução A partir do momento Que você entra Com a execução Já não sai A prisão dele Ele tem o direito De se manifestar Qual que é o prazo Que ele tem Para se manifestar Três dias Três dias Para fazer o que Gente Pagar a dívida Provar que pagou Ou justificar A impossibilidade Do pagamento Certo Sérgio Ele não fez nada disso Oi Pois não O que que é os 15 dias Que eu vi alguns artigos Aqui dizendo que o prazo De contestação Da ação de alimentos É de não inferior A 15 dias Então César Na ação A ação de alimentos Para fixar alimentos O meu exemplo É a execução Ah tá Entendi Beleza Vamos aproveitar Esse gancho aqui Pode ser a dúvida De muita gente 15 dias É o prazo De defesa Da ação De conhecimento Para fixar Os alimentos A minha pergunta É execução Os alimentos Já foram fixados O pai não tá pagando Você vai executar Você não tá discutindo Agora se ele Se ele é devedor Ou não Isso aí já foi discutido Ele já teve O prazo de defesa Agora nós vamos Executar Meu amigo Você tem um ano Que você não tá pagando Você tem três meses Você tem seis meses A criança precisa Já foi fixado A mãe já tem um documento É igual cheque Você tem um documento Então tem uma ordem judicial Dizendo que ele tem que pagar Um salário mínimo Ele não tá pagando Ah, eu vou entrar Com a ação Para conceder os alimentos Não, já foi concedido Você vai executar E aí na execução Ele tem esses três dias Pagar Provar que pagou Ou justificar Sérgio Beleza Passou os três dias Ele não fez nada O que vem na sequência Vem audiência Não Vem prisão E aí é o prazo Que o Tony Falou pra nós O juiz O juiz pode decretar A prisão De 30 a 90 dias É o juiz Que decide Ok Pode ser a mãe também Tranquilo A criança tá com o pai Né Pode ser a mãe Não tem nenhum problema não Fala Fabrício Eu sou só uma dúvida Eu tenho um funcionário Que é descontado Da folha E eu faço Repórter Neste caso Quem vai ser processado Se possível Ocorra os Vídeos Não O que eu passei Ouviu pela mãe Se por um acaso Fabrício tá com medo Né Fabrício Não é você Fica tranquilo Olha só O desconto em folha Ele é permitido Na lei de alimentos Que é uma lei Da década de 60 Tá O desconto em folha Se tá descontando em folha E o patrão O RH Departamento pessoal Está depositando Diretamente Na conta bancária Indicada no ofício Do juiz Não tem nenhum problema Se ela tá lá Recebendo ou não É outra história O patrão faz a parte dele Vem o ofício do juiz Ó Você tem que descontar X Todo mês E depositar nessa conta Tá certo Ele não corre o risco De prisão Porque é um desconto Automático É na fonte Você paga Tá certo E aí já desconta Os alimentos Então Nesse aspecto Não tem nenhum problema O que acontece Às vezes É ele ficar desempregado Ele fica desempregado E aí deixou de pagar Porque aí não tem desconto Em folha mais E aí é um risco Ok Então Vamos lá Vamos lá Pode falar Então Eu tenho que ter Todos os excessivos Isso eu teria que chegar Todos os excessivos Caso Caso Ela agir De uma fé Eu tenho que ter A comparação Sim É uma cautela É uma prudência Vai que a mãe da criança Ah eu não estou recebendo Sei lá E aí Ele vai dizer na defesa dele Não A culpa é do meu patrão Ele que tinha que fazer isso Tal Ou colocar a mãe da criança Para te procurar Então é bom evitar É bom a gente ter essa cautela Pessoal Só para a gente finalizar aqui Para deixar uma reflexão Para vocês Beleza Três dias Para pagar Está certo Para provar que pagou Ou para justificar Pergunta a vocês O nosso sistema constitucional É da ampla defesa É do contraditório Esse pai tem condições De se defender Na execução de alimentos Num prazo de três dias Por que que lá Para fixar os alimentos O prazo Ele é de quinze Mas para executar É de três Ele consegue produzir Uma boa defesa Num prazo tão pequeno De três dias Será que esse prazo Da lei de três dias Ele é constitucional Ah Sérgio Mas ele não tem Muita defesa Será que não Será que ele não pode Ter feito pagamentos parciais E tem recibos Será que ele não pode Ter feito certas compensações Naquele mês Eu não paguei alimentos Mas eu dei cesta básica Ou paguei um remédio caro Será Será que o valor Que está sendo cobrado É o valor correto Os juros São juros corretos Correção monetária Correta Será que não tem defesa Será que não tem defesa Quando a constituição diz Ampla defesa E contraditório Para todos os processos Seja conhecimento Seja de execução Tá bom Então fica aqui Para vocês refletirem Tá É legal Tá aí Ele tem três dias Meu amigo Se vira Paga Ou se defende Mas vão me defender Em qual prazo Três dias E não é muito Uma defesa A lei vai dizer Justificar a impossibilidade Tá certo Mas e se ele quiser Produzir provas Será que ele vai conseguir Numa execução De alimentos Em três dias Que ele tem Para se defender Ah Mas do outro lado Tem a criança Tem os alimentos Tem a necessidade Mas o processo Ele tem que ser justo E igual Para os dois lados Os dois lados E o direito A ampla defesa dele E o direito Ao contraditório dele Que são garantias Constitucionais Como é que fica Tá certo Beleza Então é isso Que eu queria deixar Para vocês Alguém quer comentar Alguma coisa Vamos lá Eu queria só tirar Uma dúvida Eu fui questionado Esse dia Com relação a isso Com o caso De um amigo Que Ele tem a guarda Compartilhado Com os filhos Porém Ele entrou Num acordo De ficar 15 dias Com ele E 15 dias Com a mãe Certo Que eles são Divorçados Então Só que Ele fica em torno De 22 A 23 dias Com as crianças Porque A mãe Sempre arruma Uma desculpa Uma coisa Ou outra Acaba não ficando Nesse caso Ele é obrigado Porque ele paga atenção Ele é obrigado A pagar atenção Se no documento Tony Tiver escrito lá Que ele é obrigado A pagar atenção Ele tem que pagar Ela pode pegar Esse documento E executar Essa pensão Se ele não tiver pagando O que ele tem que fazer Então Exatamente Isso que eu ia dizer O que ele tem que fazer É modificar Essa cláusula Ficou fixada A guarda compartilhada Mas ela não está fazendo A parte dela Então ele tem que pedir A guarda unilateral Ele tem que entrar Com o processo De revisão De cláusula Pedir a guarda unilateral E aí A partir da guarda unilateral Ele vai ser dispensado Dos pagamentos Dos alimentos Beleza? Beleza Obrigado Legal Gente É isso Passamos alguns minutos Aqui né Direito civil Direito de família É sempre polêmico Espero que as discussões Tenham sido aí Interessantes Com todos Nós teremos mais Foi um prazer Estar com vocês Sejam todos Bem-vindos Muitos estudos aí Pela frente Tá bom pessoal? Um grande abraço Para todos aí Uma boa noite Fiquem com Deus Boa noite Professor Boa noite Boa noite Professor Boa noite Tchau Boa noite E aí Obrigado.